Elas perdeu quando o bonde atracou no baile Dava a mão chave, elas percebeu nos trajes Um de Armani, outro de Rock, Kiki Silva, Ted Rollins Outro portanet de rádio, eu trajando Lacoste O bonde não tá descalço, elas sabem muito bem Tênis da Nike tem, uma disque também E as três listras do Adidas não tem pra ninguém Então pode vir que tem, de galo e de cem Final do baile, vai embora de Citroën E na balada é camarote, olha a picadilha Absolute, Red Lab, pasme na tequila Deixa elas beber, faz o drink que se serve Que hoje a noite promete De balada em balada eu tô, vou curtir na vida Com certeza na mesa tem, sim, várias bebidas De Whisky Black Label, Big Efe é o nosso drink Camarote, área VIP De balada em balada eu tô, vou curtir na vida As meninas bem loucas no baile, dança com as amiga De Whisky Black Label, Big Efe é o nosso drink Camarote, área VIP Camarote, área VIP Eu gosto muito, gosta Camarote, área VIP Falei, Peixote, área Pai,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga ega,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga,ga Ela perdeu quando o bonde atracou no baile Tava a maior chave, ela percebeu nos trajes Um de Armani, outro de Rock Kiki Silva, Ted Rollins Outro portanete de raiz Trajando Lacoste O bonde não tá descalço Elas sabem muito bem Tênis da Nike tem Uma disque também E as três listras do Adidas não tem pra ninguém Então pode vir que tem De galo e de cem Final do baile Vai embora de Citroën E na balada é camarote Olha a picadilha Absolute, Red Lab E pasme na tequila Deixa elas beber Faz o drink que se serve Que hoje a noite promete De balada em balada eu tô Vou curtir na vida Com certeza na mesa tem Sim, várias bebidas De uísque, black, label, big E é o nosso drink Camarote, área VIP De balada em balada eu tô Vou curtir na vida As meninas pelouca no baile Dança com as amiga De uísque, black, label, big E é o nosso drink Camarote, área VIP 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 Camarote, área VIP